Galera, hoje é dia de deixar o meu deck inteiro com as novas skins do Clash Royale Então bora lá, vamos ver eu deixando o meu deck daquele jeito, top demais Agora, no Clash Royale e aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, o seguinte, já estou aqui no Clash Royale porque é o seguinte, hoje é dia importante Hoje é o dia que eu vou começar a utilizar as estrelas Os níveis estelares pra poder deixar meu deck zica da balada Pra galera ver e falar, olha, o cara é zica, irmão Bom, vamos lá então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir esse Baú da Coroa, né? Já que está aqui também, no último vídeo vocês viram ali que eu consegui completar o Baú da Coroa Ganhei mais o Bola de Fogo, muito bom, estou tentando botar no nível máximo, vocês já sabem Mas agora é a hora, está gravando aí, bom, beleza Bom, agora é a hora de colocar as nossas cartas, os nossos decks no nível top O nível de skin top zica da balada Bom, vamos lá então, o seguinte, nós não temos, não fiz nada ainda com os meus níveis estelares Então, chegou a hora de deixar o meu deck estralando O meu deck gold do Clash Royale, molecada Bora lá então começar pela carta que eu mais gosto, a carta que eu mais curto, a carta que eu mais amo O Golem, nível estelar, nível 1 O primeiro nível, ele deixa ali somente ele meio gold, a carta gold Então, já consegue ali, é, é, deixar ele um pouco diferenciado Vamos lá então, 10 mil de gold, eu tenho 147 mil 10 mil, partiu Golem estelar, nível 1 Muito bom, muito bom Ganhei ali a borda dourada, né? A borda douradinha ali, ó, vocês viram ali Agora sim, ó, se eu passar pro nível 2 Agora ele vai ter aí, a imagem do Golem no jogo Também vai ficar dourada Então, primeiro nível, apenas pra ficar a borda E agora sim, vamos colocar o Golem zica da balada Com 15 mil de ouro Partiu pro nível 2 Golem estelar, nível 2 Mano, muito top Agora sim tá zica, hein? Agora sim tá zica Vamos lá então, bebê dragão nível 1 Colocando o bebê dragão nível 1 pra virar gold Virou gold E agora é pra colocar ele pra, na arena Ter os detalhes gold Ele, mano, ele tem um chifre Se não me engano, ele tem um chifrão dourado, mano De ouro, mano O negócio é zica mesmo Bebê dragão nível estelar 2 Muito top Agora vamos de bruxa Eu tenho a versão com a bruxa e com a bruxa sombria Vamos ver se eu consigo colocar as duas no nível estelar Eu não sei se vai dar Vamos colocar aqui pelo menos no nível 1 já A bruxa O lenhador é a mesma coisa com a mini peca Vocês vão ver depois Já nível 1 da bruxa já foi Vamos colocar a mini peca também No nível 1 pelo menos Vamos lá, isso aí show de bola Agora o mega servo esse tá em todos os decks Então a gente vai tentar colocar nos dois Então vamos lá então Mega servo nível estelar 1 já foi Muito bom E agora nível estelar 2, né? Pra também ficar douradão, mano Zica da balada Bom, tá acabando Vocês tão vendo, tá acabando Agora sim o meu coletor também tá ali Vamos ver Agora eu tenho 52 mil, né? Eu preciso deixar minha bruxa douradona também, né? Minha bruxa sombria, né? O douradona Vamos colocar ela aqui E vou colocar nível estelar nela Pra ela ficar tipo zica, mano Ficou tipo zica Vamos colocar agora nível estelar 2 Pra ela ficar zica demais Já tem ali bruxa sombria Nível 2 Muito top, né? E agora vamos aqui Vamos colocar Vamos colocar Eu não vou ficar esperando Eu vou colocar a mini peca No nível 2 estelar Pra ela ficar lindona E a gente já vai testar Como tá tudo isso aqui Chegou? Sobrou 12 mil Níveis estelares ali Então Agora O que a gente pode fazer Eu não tenho certeza Se a gente colocar pro nível máximo Uma carta Quanto a gente ganha? Deixa eu ver Deixa eu ver uma carta pro nível máximo Essa aqui Eu ganho 1600 Então é pouco, né? É pouco ainda Mas tá bom Não tem problema Eu deixei quase o meu deck todo aí Em nível gold, né? Pelo menos as cartas nível gold estão Tem a bruxa Ah, vou botar o lenhador Pra ele ficar também Uma carta lendária gold Vamos lá então Ah, tá aqui ó Tem que usar ele antes É isso? Tem que usar ele antes Ah não, não era aqui Ah, não dá Ainda não tá no nível máximo Entendi, entendi Tá, então o lenhador Não é uma carta que eu posso colocar Nesse momento Para o nível estelar Porque ele não tá no nível máximo É isso mesmo Agora que eu entendi Eu peguei ali É verdade, é verdade Bom Vamos fazer o seguinte Vamos testar agora essas cartas As outras cartas são Foguetão, Tornado E Coletor O Coletor Provavelmente e o Foguetão Fiquem ali dourado Mas não tem na arena Pelo menos O Foguetão não ficaria dourado Tornado também não Pelo que eu sei Então seria o Coletor somente Vamos então Colocar o nosso Coletor Nível 1 estelar Pra poder ficar ali Nível 1 estelar Pra ele ficar douradão E agora sobrou 2.400 Aí já não dá pra fazer muita coisa Bom Meu deck quase completo Na verdade completo Porque as duas cartas que sobraram Não apareceriam muito Na arena Não apareceriam na arena Bom, vamos lá Vamos testar essas cartas aqui Agora No nosso torneio global Agora chegou a hora de testar Será que a gente ganha ou não Vamos lá então Batalhar Vamos ver como ficou Agora eu quero saber Como é Essas minhas cartas gold Olha lá Minhas cartas gold aparecendo Show de bola Muito top Bonito pra caramba Gostei demais Gostei demais Bom, vamos colocar aqui Nossa bruxa sombria A bruxa sombria Nossa, linda Linda demais Ela cai dourado E olha os detalhes dourados Que ela tem Meu, lindo demais Lindo demais Gostei muito Gostei bastante E acho que Valeu a pena Valeu a pena Bom Vamos tentar colocar nosso golem Aqui Vamos ver o que vai pegar Olha o meu golem douradão Tá com quase uma coroa dourada Ali na cabeça Olha que lindo Meu Deus É muito louco Adorei Adorei Curti bastante Vamos lá Tá vindo ali As tropas estão chegando Vamos agora colocar nosso bebê dragão ali Pra poder dar dano Também Naquela Naquela mosqueteira E vamos ver se a gente consegue chegar Naquele mago elétrico Chatão ali, né Vamos ver se consegue chegar ali Vamos puxar aqui tudo pro meio Puxar tudo pro meio ali agora Vamos bater ali agora Bora, bate, bate Mais ali, mais ali Boa, 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 boa Vai bater ali agora Ai, minha mini peca tá só tendo dano Essa torre bateu uma vez Boa Bateu bem lá Tá batendo com o bebê dragão ainda Muito dano sendo colocado ali Gostei, hein Conseguimos bater bastante ali naquele Naquela torre do lado direito Conseguimos agora segurar esse mago elétrico também Dar aquela travada nele E agora a gente vai tentar travar também A mosqueteira Bruxa sombria caiu douradão pra cima dele Meu amigo, douradona pra cima dele Conseguimos dar um dano muito bom Gostei do dano que a gente deu E agora vamos tentar colocar nos coletores Agora sim, né Opa, opa Antes temos o bebê dragão aqui Vamos tentar bater ali E a mini peca Vamos ter que gastar um pouquinho aqui Pra poder segurar aqui o dano Pra não deixar bater muito, né Ele gastou bola de fogo Boa Porque agora eu posso colocar meu coletor Tranquilamente Deixa eu ver se vai precisar puxar aqui Não vai Se ele deixar bater, meu amigo Bateu Vai derrubar aquela torre Derrubando aquela torre Meu amigo Vamos colocar o coletor, hein Vamos colocar o coletor agora Porque agora, meu amigo Vai ser doideira, hein Agora vai ser doideira Elixir x 2 Coletor na tela Coletor gold Não fica com o dourado lá na tela Mas ajuda bastante Ele fica bonito, né Na hora que desce Ele desce goldzão, né Então ele fica da hora, né Fica top Fica top Bom, vamos lá Vamos segurar aqui de novo Essa mosqueteira Pra poder se livrar dela ali também E colocar nosso golem do outro lado, né Acho que a ideia é colocar o golem Lá do outro lado Pra poder tentar montar o combo zika E vamos ver se a gente consegue esse combo Pra poder tentar fechar ali com chave de ouro Coloquei meu bem-dragal aqui atrás Vamos lá, então Segurando Vamos colocar aqui agora as nossas tropas Minipeca já aparece Tem aqui também Agora vamos ver se consegue aparecer ali Beleza Tem agora aqui, ó Vamos puxar tudo ali pra trás E vamos tentar dar dano em tudo ali de uma vez só A Minipeca já acabou ali com tudo Meu amigo, tá indo muita coisa pra cima daquela token Já vai caindo ali Nossa senhora, é muita coisa Vamos pressionar porque o bicho vai pegar ali pra ele Eu quero ver se ele consegue segurar Já foi a mosqueteira Ele colocou Não tem jeito Vitória GG Deck zika Deck estelar Deck de ouro Meu amigo, o negócio ficou louco Aqui, rapaziada Gostei demais Mais uma vitória Terceira vitória aqui no torneio global Conseguimos a terceira vitória Que agora parece que é um baú, né Parece que é um baúzão, ó Desbloqueado Ah, eu abro só no final, então Entendi Então acho que é isso Acho que é isso Por enquanto aí eu tô Acumulando o que eu preciso Que eu vou pegar no final Acho que é isso Então Conseguimos Aí Três vitórias Sem perder nada Por enquanto Estamos bem Estamos bem Então vocês viram que deu muito certo O meu deck estelar O meu deck ouro Deck zika de ouro Já tá muito top Gostei dele Gostei muito da bruxa sombria Tá linda E, cara Maravilha Adorei, adorei Curti demais Espero que tenha mais cartas aí Espero que eu consiga também Os níveis estelar Se eu poder usar aí E deixar meu deck Mais zika ainda Rapaziada Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixei meu deck gold Com as novas skins Do Clash Royale E já joguei uma partida No torneio global Deu o GG de novo Três barra zero Eu vou continuar E depois eu trago pra vocês O resultado desse meu torneio Primeiro torneio global Que eu jogo nessa conta Tamo junto, rapaziada É nóis Um abraço Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar aquele like Compartilhar pra geral Um abraço É nóis Fui